Não sei se as mulheres desempenhariam com proveito a diplomacia, onde tantos atributos de descrição e de capacidade são exigidos. E se a requerente está aparelhada para disputar um lugar nesta Secretaria de Estado? Melhor seria, certamente, para o seu prestígio, que continuassem a direção do lar, tais são os desenganos da vida pública, mas não há como recusar a sua aspiração, desde que disso careçam e fiquem provadas suas aptidões. Agosto de 1918. Com autorização escrita pelo chanceler, Maria José de Castro Rebelo disputa uma vaga no concurso para diplomatas. Para espanto de uma época, passa em primeiro lugar e torna-se, aos 18 anos, a primeira diplomata e a primeira funcionária pública concursada do Brasil. Um banheiro feminino é feito às pressas no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro. Em outubro, Maria José inicia a carreira no Ministério das Relações Exteriores. Eu só fui ver que nem tudo é facultado às mulheres quando eu entrei no Itamaraty. Era comum que a primeira lotação, quando o candidato tinha sido classificado em primeiro lugar, ele pudesse escolher. E eu tinha sonho de trabalhar na divisão das Nações Unidas e fiquei decepcionada quando soube que eu seria direcionada para a divisão de cerimonial. De modo que eu tomei a iniciativa, fui falar com o chefe da administração naquela época, ele não me disse nem que sim, nem que não, mas o meu pedido terminou por ser atendido. E eu achei que, enfim, estava vencida a batalha, mas nem tanto, porque quando eu me apresentei ao Departamento de Organismos Internacionais, o meu então chefe reconheceu que era costume que os diplomatas classificados em primeiro lugar escolhessem a divisão onde eu queria trabalhar e que nos últimos anos todos tinham escolhido o departamento dele. Mas aí me olhou da cabeça aos pés, só quero ver se a senhora corresponde. A história que a embaixadora Vitória Clíver contou me lembrou essa experiência que eu tive quando eu terminei o Instituto Rio Branco e eu pude escolher a divisão das Nações Unidas e quando eu chego ao Departamento de Organismos Internacionais, o diretor do departamento me disse, você vai ficar aqui, eu vou observar o seu trabalho e eu vou decidir se você vai para a divisão das Nações Unidas ou não vai. Se estivesse ali um rapaz que tivesse escolhido a divisão das Nações Unidas e tivesse sido muito bem classificado no curso, ele dificilmente teria tido que ouvir isso. A carreira da primeira diplomata é breve. Ao casar com um colega, Maria José precisa se licenciar para acompanhá-lo ao exterior. Para a saída seguinte, em 1934, Maria José é obrigada a solicitar uma aposentadoria precoce por invalidez. Os homens não têm noção de que são preconceituosos. É que nem racismo. Não, eu não tenho nenhum problema com racismo. Aí, quando de repente, no falar, você percebe que há preconceito. No Itabaratista, você fala, não, eu não tenho... Olha, eu tive ótimas funcionárias que eram mulheres. Para prestar serviços a eles, elas são ótimas. Mas depois, quando elas começam a concorrer com eles, é que elas se tornam um problema. Um debate organizado pela Tereza Quintela no Instituto Rio Branco. E todo mundo discutindo, porque não tem mulher na carreira. Então, no meio da conversa, eu pedi a palavra e falei assim, eu acho que a gente passa por um problema de falta de visibilidade. Nós não temos mulheres que o mundo reconheça, né? Fora do Itamaraty, que a sociedade brasileira reconheça como diplomata. Então, nós tínhamos vários diplomatas que eram porta-vozes do presidente da República. A gente tinha a tradição de ter porta-vozes da presidência. E eu falei isso. Eu falei, por exemplo, o próprio porta-voz no Itamaraty e na presidência é sempre um homem. A gente precisa de mais visibilidade. Ok. No dia seguinte, estou passando, eu primeiro a secretária. No dia seguinte, eu estou passando no corredor do Itamaraty, e o chefe, porta-voz do Itamaraty, o chefe da assessoria de imprensa do ministro, cruza comigo e fala o seguinte, Oi, Irene, tudo bem? Oi, tudo bem? Você, como é que está ali? Soube que você está querendo tirar o meu lugar? A reforma Melo Franco, em 1931, restringe a atuação das mulheres ao corpo consular. A bióloga Berta Lutz envia uma carta de protesto ao presidente Getúlio Vargas. A reforma Oswaldo Aranha, em 1938, unifica as duas carreiras e proíbe o ingresso de mulheres. A proibição dura 16 anos. Enxergo a instituição ainda com um viés muito masculino. Basta você entrar no gabinete ou na sala da Secretaria-Geral e ver aquela fila de fotos só homens. Ou seja, nunca tivemos um ministro que fosse mulher, nunca tivemos um secretário-geral que fosse mulher. Então existe assim, como que uma imagem de uma instituição muito masculina, muito dominada por homens. E os espaços para as mulheres a gente tem que conquistar, não é dado. Para os homens é como se fosse dado, é o seu direito, você chega aqui, você vai ser embaixador, você vai chefiar a casa. Para as mulheres parece que você tem que conquistar, lutar, porque não é o óbvio que vai chegar para você. Você vai ter que provar mais do que uma vez de que você é capaz, de que você tem mérito, de que você é trabalhador. Nunca uma mulher foi embaixadora em Washington, nunca uma mulher foi embaixadora em Buenos Aires, em Londres, em Roma, em Lisboa, em Madrid. Enfim, são inúmeros os postos de primeira grandeza que jamais foram ocupados por mulheres. De maneira que há essas mulheres que, como eu, as colegas minhas, que foram todas embaixadoras na África. Quando eu servi em Luanda, durante o ano de 2014, era uma época em que havia cerca de 10 mulheres embaixadoras no continente africano. Nenhuma na Europa, nem nos Estados Unidos, e acho que tampouco na América Latina. Se elas servem para serem embaixadoras na África, elas servem para serem embaixadoras em qualquer lugar. Em agosto de 1952, Maria Sandra Cordeiro de Melo inicia uma batalha judicial que repercute na imprensa. Ao passar no concurso, ela se torna a primeira aluna do Rio Branco, um instituto que forma diplomatas desde a década de 40. A proibição do acesso das mulheres ao Itamaraty só será revogada em 1954. Uma coisa que eu venho escutando nesses 15 anos de carreira é que o crescimento do número de mulheres vai ser natural ou automático. E ao longo desses 15 anos não foi isso que aconteceu. Porque não vai ser natural. A falta das mulheres reflete uma estrutura social maior. E essa estrutura não será mudada se não houver esforço deliberado para que isso aconteça. Na Secretaria de Estado, o trabalho é dividido em nove grandes áreas temáticas, digamos. Hoje são nove subsecretarias gerais. Você tem o ministro de Estado, o secretário-geral e nove subsecretários gerais. Desses nove subsecretários gerais, quantos são mulheres? Uma embaixadora é subsecretária-geral. Existem hoje 122 chefes de embaixada. Desses 122 embaixadores, 12 apenas são mulheres. E aí nós nos perguntamos, onde estão essas mulheres? Cinco delas estão na África. Quatro estão na Europa e três estão na Ásia. Das quatro embaixadoras que estão na Europa, eu diria que uma está chefiando uma embaixada de particular visibilidade política. As mulheres que são, no Itamaraty como um todo, menos da quarta parte, curiosamente, no universo dos consulados gerais, elas chefiam a terça parte. Então há uma clara sobre-representação feminina na chefia dos consulados gerais. Por que isso acontece? Supor que as mulheres, quando chegam ao patamar mais alto da carreira e quando assumem chefias, supor que elas não vão para as chefias mais visíveis, porque haveria uma diferença de preparação ou de experiência ou de capacidade de análise política, é um raciocínio que não se sustenta. A explicação, penso eu, é a seguinte. O Itamaraty segue uma política de quotas. Há uma quota para os colegas homens que determina que 100% de determinadas funções, de determinados cargos, que são justamente aqueles que dão prestígio, aqueles que dão visibilidade, aqueles que tornam a imagem de quem exerce aquela função particularmente poderosa e privilegiada. E no fundo, no fundo, o que está em jogo é uma questão de poder, de exercer poder. Em 1956, Odete de Carvalho e Souza torna-se a primeira embaixadora brasileira e a primeira embaixadora de carreira do mundo. Enquanto os colegas ministros de primeira classe são chamados de embaixadores, ela será conhecida até o fim da vida como Dona Odete. O cargo era masculino. Diziam a secretário fulano, botar o artigo no feminino já foi um ganho, porque o secretário Tereza ficava horrível. Eu, quando fui promovida ministro e fui removida para o consulado em Londres, dei um coquetel de despedida. Quando eu imprimi o convite, eu escrevi a senhora ministro Tereza Quintela, convida, não sei o quê. E foi um colega, o Zé Guilherme Mercior, que estava na academia, que disse Tereza, você sabia que você não precisa ser a senhora ministro, você é a senhora ministra, porque todo nome masculino tem feminino. Você é a ministra. E eu me lembro que eu achei tão bonito que passei a usar o feminino. Mas não se usava, quer dizer, o cargo era masculino. É quase que inevitável que algum dia mulheres estarão em postos de maior prestígio, de maior visibilidade. A questão é quanto tempo a gente vai chegar lá. Eu acho que a gente tem que acelerar esse processo, porque enquanto isso você está perdendo muitos talentos. Você tem muita mulher boa, que já está se aposentando, que já se aposentou, e não conseguiu ter uma posição de destaque que colegas homens, talvez até menos, vamos dizer assim, preparados, eles alcançaram esses postos. E eu acho que você, quando você já não tem mais nada a perder, que é o meu caso, já como embaixadora, é ainda mais necessário eu usar a plataforma que eu tenho para defender as mulheres. Você até incomoda algumas mulheres que às vezes acham que você não precisa ser tão vocal. Mas enfim, é preciso um pouco de radicalismo, porque senão a gente não sai de lugar nenhum. Em 1960, Brasília é inaugurada, e a sede do Ministério das Relações Exteriores vai sendo transferida para a nova capital. Em 1969, o Instituto da Agregação proíbe casais de diplomatas de trabalharem juntos no exterior. No meu caso específico, eu me casei também com um diplomata. Na época, havia a proibição de que um casal de diplomatas servisse juntos no exterior. E essa proibição obedecia a uma lógica incompreensível, segundo a qual um casal de diplomatas no exterior receberia um salário mais elevado do que o salário do embaixador. E isso era inconcebível. E era inconcebível para a estrutura da época. De modo que a mim me tocou lutar muito, para que os casais tivessem o direito a trabalhar no exterior juntos. Tive que interromper, tive grandes prejuízos, mas em 1985, essa dificuldade foi sanada. Mas não totalmente. Os casais passaram a poder servir no exterior, mas simultaneamente passou-se a exigir o tempo de exterior para a promoção. Eu não tinha tempo de exterior, porque no passado me era negado servir no exterior. Então, novamente, tive prejuízos. Prejuízos de carreira, que me forçaram a deixar meu marido no Brasil, pegar um posto para completar o meu tempo de exterior. Eu diria que por trás de cada vitória, sobretudo na área jurídica, existe uma história de luta por trás. Por exemplo, eu acho que a mais emblemática é o caso de um chefe de gabinete do ministro de Estado que era absolutamente contrário às mulheres na carreira. Então, ele propôs naquela época uma emenda que fazia com que a mulher que tivesse que agregar para acompanhar o seu marido quando designado para o exterior, ela não mais desagregaria. Então, o que é que houve naquele momento? Um movimento de mulheres que são da minha geração, que eram casadas com colegas, havia uma que tinha um parentesco com o vice-presidente da República e foi feita uma emenda em sentido contrário. Ou seja, todo cônjuge que agrega para acompanhar o outro exterior conta tempo de serviço como se trabalhando estivesse. E assim foi a grande vitória das mulheres e para, enfim, eu acho decepção imensa desse chefe de gabinete que não queria as mulheres na carreira. A agregação só é extinta em 1986. Ao permitir a remoção do casal para o mesmo posto, pela nova regra, um dos dois tem um salário 40% menor. A lei não determina gêneros, mas quase sempre caberá à mulher receber menos. A diferença entre salários dura 10 anos. Só termina em 1996. Eu demorei a abraçar meu mérito, né? De ter chegado aqui. E depois tinha toda a questão de conciliar, né? Esse lado de mulher, família, né? Eu tenho dois filhos, então tinha uma época que eu lembro que eu vivia em culpa e vivia achando que eu estava sempre em falta. Ou era no trabalho ou era em casa, né? Era aquela coisa de correr, ver filho para a escola, se tem o material, se levou tudo o que estão pedindo, chegar em casa tarde. Quando eu soube que eu fui promovida, né? Foi no final da tarde. Me disseram, ó, você vai ser promovida, mas você não pode falar para ninguém até sair à lista, né? Quando, enfim, saiu, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para casa, né? Falar para os meus filhos, né? Olha, né? Mamãe embaixadora. E eu tive vontade de chorar. Porque não é fácil, né? É uma luta. E que eu acho que não deve ser tão difícil assim para os homens, sabe? Não que os homens também não passem por momentos difíceis, mas eu acho que a gente luta mais, a gente faz mais escolhas difíceis. Teve um momento que eu entrei em licença, porque não estava dando para conciliar família, marido, tudo isso, né? E aí eu pergunto, quantos homens será que tiveram que fazer essas opções, né? O CAI, que é a nossa tese, né? Para a gente poder ser ministra. Eu acordava às 5 horas da manhã para estudar, para escrever. E isso a gente vê, né? Que os colegas, geralmente, a gente ainda aqui no Ministério, ainda vê aquela família típica, que eu acho que nem é mais típica da sociedade brasileira. Que é a mulher em casa, que não trabalha, e que aí pode absorver toda essa pauta, né? Ela vai cuidar dos filhos, ela vai ver a questão da escola, e ele vai... Vamos arrumar o espaço dele para ele fazer a tese. Eu não tinha. Eu tinha uma caixa que saía andando para cima e para baixo com o meu laptop, que era... Escrevia... Ai, meu Deus, não pode mexer na caixa. Foram muitas dificuldades. Muitas colegas minhas, dessa mesma geração, ficaram pelo caminho. Eu tenho por elas grande respeito, grande admiração, e um sentimento de solidariedade muito grande por todas aquelas que não conseguiram avançar, não conseguiram vencer os obstáculos que lhes foram colocados. E há uma desmoralização geral entre as mulheres. Porque você não tem... Você não tem esperança. Você tem qual esperança? Eu quero cota. Por quê? Porque se tiver cota, eu sei que vão ter quatro vagas em impostos importantes que eu tenho que concorrer com as minhas colegas. Agora, quando eu sei que a cota é zero, porque só vai ter homem, eu estou fazendo o quê na minha carreira? Eu lembro, uma vez que eu li, isso ficou na minha mente, era o Fred Astaire e o Ginger Rogers, e ele era sempre muito mais incensado do que ela, e ela dizia assim, eu faço a mesma coisa com ele, mas de salto alto e de trás para frente. e ninguém está vendo. Em 2003, é nomeada a primeira subsecretária do Itamaraty. Em 2005, uma mulher chefia o gabinete do ministro das Relações Exteriores. Uma política informal de valorização promove 21 embaixadoras em oito anos. Antes, havia três. Realmente, eu fui a primeira mulher na história do Itamaraty a assumir essa posição chefe de gabinete. E aí eu entrei em estado quase catatônico, porque primeiro eu não esperava, e depois eu achava, como tudo na minha vida, que eu não era capaz daquele desafio. Como mulher jovem, e ainda ministra de segunda classe, no início não foi fácil. Alguns embaixadores, algumas pessoas mais antigas na carreira, não compreenderam aquela escolha do ministro. E, algumas vezes, o tratamento que eu recebi não era o tratamento adequado. Olha, acompanhar por dentro o processo de uma ação afirmativa em favor das mulheres na carreira, para mim foi uma alegria. Eu concordava com essa medida. O ministro nomeou a primeira mulher subsecretária do Itamaraty, a embaixadora Vera Pedrosa, que para mim sempre foi um modelo de diplomata. E ele nomeou também a primeira mulher chefe da Missão do Brasil junto às Nações Unidas em Nova Iorque. A minha grande amiga, Embaixadora Maria Luísa Viotti. O que me incomodava, nesse momento, um pouco, era uma certa visão coletiva de que aquelas promoções eram um favor. E não é verdade. Há muitas mulheres competentes nessa carreira. Não só da velha guarda, como das mais recentes, agora das mais jovens. Eu sou testemunha. O ministro, na época, começou a fazer uma série de mudanças para, enfim, colocar a mulher na chefia de gabinete, deu postos importantes para mulheres. E aí eu escrevi uma carta para a DB, porque tinha uma revista da DB, e por ocasião do Dia Internacional da Mulher, eu escrevi uma carta para a DB, dizendo assim, senhor ministro, o senhor fez bem, mas fez pouco. O senhor precisa institucionalizar as mudanças sob pena de quando o senhor sair e o senhor voltar tudo para trás. Não publicaram minha carta. Censuraram a minha carta. Mas algumas colegas receberam, porque eu mandei para algumas colegas, e disseram assim, você é maluca. Eu falei assim, não tem importância. Eu mandei. E é uma pena ver que eu tinha razão. Nos anos 2010, os debates sobre os direitos das mulheres têm novo impulso, facilitados pelas novas tecnologias. Cada fase vai ter seus desafios. Em novembro de 2013, surge o Grupo de Mulheres Diplomatas Brasileiras, o primeiro foro de discussões destas profissionais em um século de existência. Para a minha surpresa, foi algo que teve uma aceitação e um interesse enorme, logo, assim, de cara. O que me leva a crer que havia uma demanda reprimida muito grande. Ou seja, ao longo desses 100 anos, as mulheres tinham acumulado muitas histórias e muitas coisas que elas queriam, mas achavam que não podiam compartilhar, né? Aí, com base nessa movimentação que foi sendo criada por meio da rede social, foi ficando claro que havia um cardápio, digamos assim, de temas que dava para compartilhar de uma maneira mais estruturada. E foi muito... Só tem essa palavra mesmo, emocionante. ver tantas mulheres de tantos níveis hierárquicos, tanto aqui no Brasil, quanto no exterior, falando, dando depoimento e a gente descobrindo que nós tínhamos histórias parecidas. Então, aquilo foi muito bonito, porque, inclusive, é como as pessoas queriam falar, como as mulheres queriam falar. De um lado, havia uma pauta familiar, digamos assim, que mobilizou muito imediatamente as mulheres diplomatas. Maternidade, educação de filhos, auxílio escolar, toda essa pauta, flexibilidade de horário, amamentação, essa pauta foi muito mobilizadora em primeiro momento. Mas parcela das mulheres diplomatas não vive essa realidade e não se sentiu contemplada. Então, uma segunda, eu acho, uma segunda conquista importante foi ver que, embora haja pautas comuns, há também interesses diversos. Então, o grupo tem geometrias variáveis também, dependendo do que a gente está conversando. A primeira grande conquista material foi a conformação de uma carta ao então ministro de Estado, que foi aderida por 204 mulheres. A gente se permitiu elencar sugestões de diversas naturezas e a instituição se incorporou a algumas delas. As duas principais foram a criação do Comitê de Gênero e Raça, essa carta é de 8 de março de 2014. Em setembro de 2014, o comitê já estava criado. E a outra pauta, que foi quase que imediatamente acatada também, foi a criação de uma sala de amamentação. Houve uma construção de confiança muito importante ao longo desse tempo. Sou da fase pré-cota, fui bolsista do programa de ação afirmativa, uma bolsa pecuniária, para ajudar na preparação para o concurso, mas ainda não tínhamos cotas. O meu ingresso também na carreira, eu acho que ele ajudou a compor um personagem que serve muito bem. Serviria até mesmo ao mito da democracia racial brasileira. Porque eu sou uma mulher negra que, em duas gerações, de uma família de operários e trabalhadores domésticos, meus pais passam pelo funcionalismo público urbano e eu chego à alta burocracia de Estado. As pessoas negras, a gente não sabe nem mesmo a que percentual correspondem dentro da carreira. O que nós sabemos é que há muito poucos negros em geral, diplomatas brasileiros. E se nós falarmos de mulheres negras, aí é mais difícil ainda. E, por muito tempo, quando eu entrei na carreira, muita gente achou que eu fosse a primeira diplomata negra brasileira. O que é uma inverdade. Há outras diplomatas negras e houve, mais especificamente, a Mônica Menezes de Campos, que ingressou no Itamaraty entre o final dos anos 70 e início dos anos 80 e que foi, inclusive, matéria de jornal naquele momento, como a primeira negra que ingressava na carreira diplomática. Infelizmente, teve uma carreira curta, uma morte precoce e eu acho que vale muito a pena que a gente conheça melhor a história dessa mulher. Olá, Ana, Liseira, por favor. A Mônica sempre teve essa coisa com a diplomacia. Antes dos 10 anos de idade, ela era bem pique-ruxa mesmo, porque ela dizia eu quero ser diplomata. E o meu pai achava aquilo muito engraçado, né? Meu pai é um homem muito alto, muito forte, né? Muito militarzão, muito negro, né? Ele dizia assim minha querida filha, não existe diplomata negro. A Mônica não via barreira em nada. Ser mãe solteira, minha, sua mãe solteira, e aí? O Itamaraty teve que engolir. Passou na prova. E aí? Uma das colegas fez um testemunho dessa vitalidade contagiante da Mônica. Dessa alegria, desse sorriso franco. Exatamente. Na época, foi todo aquele alarde. A primeira diplomata negra, né? Então, foi uma coisa que foi nacional. Então, realmente teve muita repercussão. A Mônica foi removida para a Suíça. E eu sei que lá existia na Suíça um embaixador que era chefe dela e que foi me passado pelos colegas dela e que esse senhor não deixava ela parecer como diplomata. E que a diminuía toda vez que tinha oportunidade. a minha mãe perdeu as filhas, né? Perdeu as duas. Perdeu primeiro a Mônica, que era mais velha, com 27 anos, né? E perdeu a Marta também, que era mais nova, com menos de 40 anos. E pela mesma doença, que é o aneurisma cerebral. Eu acho que a história da Mônica é uma história muito importante, entendeu? E não é só importante para nós, família. Sim. E sim para o próprio Itamaraty. Eu acho que deveria ser orgulho, né? Para o Ministério de Relações Exteriores e para o Brasil. Não só pela condição feminina, né? De ser mulher. Mas também pela condição de ser negra. Então, eu acho que é um motivo de orgulho e por ser motivo de orgulho não deveria ser esquecido. Há uma interseccionalidade entre raça, gênero e classe social. E isso tem a ver com o que a gente chama de racismo, sexismo, patrimonialismo estruturais da sociedade brasileira. Que definem um lugar para a mulher negra. E o Itamaraty não é esse lugar. No Itamaraty há uma desfeminalização da mulher negra, há uma desumanização como pessoa e há um deslocamento. Porque o lugar que foi reservado a mulher negra na nossa sociedade é um lugar de negação do intelectual e de coisificação do corpo. Isso não combina com ser diplomata. Talvez por isso haja uma invisibilidade da mulher negra diplomata que faz com que cada uma seja a primeira. Porque, simplesmente, nós não somos vistas. E esse racismo é tão estruturante que ele vai sendo naturalizado por todos, inclusive por mim. existem vários pontos cegos nessa caminhada em direção à igualdade plena de direitos. Um desses pontos cegos, certamente, é a questão que enfrentam as mulheres lésbicas no serviço exterior brasileiro. O reconhecimento dos nossos direitos, dos direitos das pessoas LGBT, na sociedade brasileira é uma coisa recente. No Itamaraty, a gente não existia nenhum tipo de apoio institucional, formal, para os casais homoafetivos até o início dos anos 2000. O que existia era aquela coisa brasileira, do jeitinho que ia cular, que a gente tem que superar essa mentalidade do jeitinho. Quando eu entrei no Itamaraty, foi pouco tempo antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Alguns cartórios em Brasília já faziam registro de uniões homoafetivas e eu tinha uma. Como é de praxe, eu registrei a minha união estável no Itamaraty, fui lá, protocolei e a resposta que o Itamaraty me deu, como eu estava num relacionamento com uma outra diplomata e essa diplomata, portanto, já tinha esses benefícios que eram pensão por morte, plano de assistência de saúde, passaporte diplomático e não havia necessidade de registrar a nossa união homoafetiva. Fiquei chateada, obviamente, né? Mas, enfim, passou e você não vai acreditar no que aconteceu. Veio a decisão do STF e do Conselho Nacional de Justiça e o Itamaraty, a administração, resolveu publicar sem me consultar a minha união estável. Só que tinha um problema. Eu já não estava mais naquele relacionamento. Hoje eu acho graça dessa situação e tudo, mas foi um constrangimento, porque eu passei a receber vários e-mails de vários colegas me parabenizando porque é um marco, não sei o que, primeiro casamento de dois diplomatas reconhecidos. Então, eu pensei comigo, bom, se é para ser a primeira, então você também é a primeira para protocolar a dissolução dessa união estável. Deve ter sido o casamento mais rápido da história do Serviço Superior Brasileiro. Foi reconhecido num dia, no dia seguinte, já tinha sido dissolvido. Mas o que que essa história nos diz, o que que essa história nos revela? se a justificativa era que não iam reconhecer a união estável porque eu já tinha os benefícios e minha cônjuge também já tinha os benefícios, então a pergunta que não quer calar é por que que os casais heterossexuais também num relacionamento entre dois diplomatas registravam a união estável deles? E a resposta é muito simples, porque podiam. O privilégio é isso. O privilégio é ter direitos. Um número de países ainda criminaliza relações homoafetivas e chega a punir com pena de morte. Então, mesmo com apoio institucional e passaporte diplomático, não há a menor garantia de que meu cônjuge vai poder me acompanhar nessas missões no exterior. o relacionamento heteroafetivo não é crime em nenhum lugar do mundo. Então, não há paralelo. Na prática, isso quer dizer o seguinte, que nesses países minha companheira poderá sim ser presa e até mesmo condenada à morte. Como é que você dá essa notícia em casa? Na verdade, porque não há amor que exista, né? Há uma proposta dessas. Eu sempre me sentia como se eu não tivesse espaço, porque eu não era, eu não fazia parte do clube, né? Eu não era filha de diplomatas e tinha o grupo dos filhos de diplomatas, que eu tenho amigos queridíssimos que são e sei que hoje a gente já desmistifiquei um pouco isso. Mas eles conheciam o código melhor do que eu que estava entrando agora. E existe um código, ainda hoje existe um código, né? De como a instituição funciona, como é que você se movimenta na instituição, né? E eu tive que aprender esse código, eu tive que descobrir qual era esse código, né? E não era um código também que fosse feminino, que era um código masculino. Então, o que a gente via muito e eu acho que esse era um problema, digamos assim, até que dificultou com que as mulheres se unissem, é que pra você sobreviver, você tinha que se mimetizar nesse ambiente, então você tinha que meio que se masculinizar em muitas coisas, né? Então, as mulheres eram mais duras, as mulheres tinham que ser mais fortes, as mulheres não podiam ter as suas emoções muito a flor da pele, né? Eu conheci um monte de homem xiliquento, mas ai de se uma de nós, né, tivesse algum ataque ou alguma coisa assim, porque é mulher. eu fui tomando consciência muito devagar de quais eram os mecanismos, porque eu não tinha nenhuma instrução de casa ou do passado do que era o ambiente. Eu fui aprendendo. Eu acho que o meu grande mérito foi que eu soube aprender, soube ver e me corrigir. Ganhar autoestima, porque eu não tinha, eu achava que era um favor me deixarem ali, então eu tinha de ser bem comportadinha, não criar caso, aceitar o que me diziam as coisas, ai fui aprendendo que não. E quando se é mulher numa instituição essencialmente masculina, isso faz também bastante diferença, porque você quer se inserir, né, e às vezes você se adapta, você reduz um pouco o seu tom de abordagem, né, você às vezes vai por caminhos alternativos para tentar chegar a um resultado, quando muitas vezes essa ação é simplesmente por encontrar uma resistência de algumas pessoas da carreira. Eu acho que talvez um ponto importante é que quando se fala em gênero, a resistência não é só dos homens, né, nós temos muitas mulheres que são resistentes a essa temática. Eu acho que também ao avançarem na carreira de uma forma dura, né, enfrentando uma instituição que tinha entraves, que tinha dificuldades em incorporar essas mulheres, acabam se vendo numa situação de dizer, olha, eu não precisei de discutir nada dessas questões de gênero para chegar onde eu estou. Então, por que isso agora? Eu passei por todas as fases, enfrentei as promoções, as remoções, tentei conciliar família ou abdiquei de família muitas vezes para chegar onde eu estou. E agora vocês querem trazer toda essa discussão de igualdade de gênero, de estruturas familiares que precisam ser conciliadas? Então, acho que esse é um ponto importante. Quando a gente discute gênero no Itamaraty, é também uma forma de sensibilizar homens e mulheres para a importância dessa pauta. Eu acho importante trazer a compilação de assédios que foi feita pelo grupo em 2015, que surgiu de uma maneira também absolutamente espontânea. Ela foi uma reação à campanha do Me Too, que teve outros nomes em outros países, e foram mais de 100 relatos em menos de 72 horas. E é claro que nesses 100 relatos existem graduações. existem relatos de assédio, claramente, existem relatos de discriminações e existem relatos do que a gente se permitiu chamar de microviolências. E aí eu gostaria de chegar num ponto que é muito importante. Alguns colegas nos dizem que eles também sofrem de discriminação, preconceito, e nós sabemos que isso é real. mas existem discriminações comuns, existem desafios comuns, mas eles são diferenciados para as mulheres, pela própria situação em que elas se encontram na sociedade como um todo e na instituição como grupo minoritário. Eu tive uma carreira muito boa. Isso não significa que eu não tenha sabido de discriminação, sabido de discriminação de mulheres sendo preteridas para postos até porque estavam grávidas. E vi discriminação, essa discriminação que eu acho que talvez seja a mais importante, que é a discriminação, digamos, não escrita. é você ver que o homem é escolhido para um grande posto e a mulher é escolhida para um consulado. O homem vai para a Europa, a mulher vai para a África. O homem vai para a subsecretaria política, a mulher vai para consular ou os temas sociais. Então, existe assim, quando você olha no agregado, você vê que isso é uma realidade. Eu já vi promoções completamente só de homens sabendo que tinha mulheres competentes, qualificadas com todas as condições para serem promovidas e, de repente, uma promoção só de homem e você olha e fala, uau! E aí você pergunta e fala, não, é por mérito. E eu falo, mas será que não tinha essas cinco mulheres ou oito mulheres que têm mérito que estavam ali e não entraram? E não tem uma explicação. Os homens, às vezes, olham até com uma perplexidade, como se... Mas existe mesmo isso? Existe? Gente, assim, de boas intenções, colegas, amigos, queridos, mas que me olham e falam, existe mesmo essa discriminação? Eu falo, gente, olha para cima, olha para os lados, olha onde estão as pessoas, olha onde estão as mulheres. É como... Onde não estão. Ou onde não estão. Será que nós, não há nenhuma mulher competente e somos competentes? Uma resposta pronta que a gente também costuma escutar é que já melhoramos muito. A instituição caminhou muito. Mas isso é também resultado de uma mudança, inclusive, na Constituição Federal. Né? Então, é quase que inevitável que tenhamos caminhado muito, mas existe um descompasso entre barreiras legais que são ultrapassadas e barreiras atitudinais que permanecem. E numa instituição secular como é o Itamaraty, a mudança de cultura organizacional é uma cultura, é uma mudança lenta que precisa também ser fomentada. Da mesma maneira que o crescimento não será automático, a mudança organizacional também não será. E se a gente adota essa postura de que já caminhamos muito, nós limitamos o escopo do que ainda é possível fazer. Na Secretaria de Estado, na sede do Ministério, nunca uma mulher nunca uma diplomata chefiou, por exemplo, o Departamento Econômico. Nunca uma mulher chefiou o Departamento de Promoção Comercial. Nunca uma diplomata chefiou o Departamento do Mercosul. A Secretaria de Planejamento Diplomático jamais foram chefiadas por mulheres. Hoje, neste momento em que nós estamos falando, nenhuma das 11 Embaixadas do Brasil na América do Sul é chefiada por mulher. Nenhuma delas. Na América do Norte, há seis chefes de consulado mulheres. De novo, é uma sobre-representação feminina no capítulo consular. A explicação é essa. Existe uma simpatia em relação aos homens. terno e gravata estão para a nossa vida civil como as insígnias do militar estão na vida militar. Ele é um, ele é a insígnia do prestígio, da respeitabilidade, da confiabilidade, de um poder tranquilo em si mesmo. A diplomata vestida da maneira mais elegante, mais sóbria. não alcança esse nível de respeitabilidade, de grávitas que o mais jovem dos secretários tem aqui por estar usando terno e gravata. Se um colega homem se aproxima, isso desperta nos chefes, isso desperta nos colegas uma imediata simpatia. E desperta nas chefias uma boa vontade imediata. A famosa meritocracia ela é um peso extra para as mulheres, porque as mulheres têm que ter mais, dez vezes mais mérito que um homem. Temos que mostrar dez vezes que a gente é competente, temos que trabalhar dez horas mais, temos que fazer dez vezes o melhor papel para talvez chegar no mesmo lugar que um homem não tão engajado ou não tão comprometido. a questão é a seguinte, numa carreira competitiva que nós temos que usar alguma espécie de critério para a progressão funcional. Esse critério só pode ser um, é o critério do mérito, não pode haver outro. eu acho que o interessante da entrada, da minha entrada na carreira foi o momento em que eu tomei conhecimento de que eu havia passado no exame de admissão do Instituto Rio Branco. Logo após tomar conhecimento eu me encontrei com uma embaixatriz. Eu abri os braços e disse passei e esperei uma reação não sei, uma reação que fosse altura do meu sentimento e ela apenas diminuiu o passo olhou para mim e disse essa não é uma carreira para mulheres. Apertou o passo e passou. Meus braços então caíram meu sorriso de colinas ficou amarelo e eu então pensei bom, se não é nós vamos ter que mudar. Hoje é impensável o que se fez no passado de recusar candidatos ou reprovar candidatos nas entrevistas porque eles eram negros. Isso já ocorreu no Itamaraty. É anedótico também do barão do Rio Branco ter recusado um candidato dizendo que ele era feio e eu acho que dificilmente o barão do Rio Branco estaria muito contente e satisfeito em ver a Marise diplomata. Quando avaliamos a perspectiva interna ainda há alguns passos que precisam ser dados há alguns assuntos que são bastante sensíveis e que são de interesse das mulheres como por exemplo a questão da entrada no concurso do ingresso de mais mulheres na carreira diplomática de promoção de mulheres dentro da estrutura hierárquica do Itamaraty e também de mais mulheres em posições de chefia até hoje não tivemos uma mulher secretária-geral nem uma mulher chanceler por que não talvez seja momento que não 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 Amém. 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 Amém.